Ô, Tainy Caralho, tem que ir pra lá no evangelho, caralho, velho caralho, velho caralho, velho caralho Prestes a começar Você está preparado Reúnam suas energias terráqueas Pois irá se iniciar mais uma edição da Batalha da Norte Estrela Bete tem 5 4, 3, 2, 1 Vem! 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 É, tá! Ei! Aê! Vem de novo, família! O que não o pão de lá loving quatro, é uma alegria de cupom Isso é Batalha da Norte! Batalha da Norte! Ele tem sua pulseira pela festa em sua boca Isso é Batalha da Norte! Batalha da Norte! O que vem? Oh, oh! O que vem? Oh! Oh! Oh, oh, oh! É, 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 é. 5, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Não me mania um papo na cara, e você não faz nada. Quando eu gosto a minha rima ou sei. Foi muito cabal de estraile, agora você se anima. Muito fácil falar que me odeia, e muito fácil falar que me ama. É a primeira batalha da gente, o primeiro outro assinato aqui na semana. Na verdade não, que ser humano improvisado não acerta minha alma A minha alma tá brincada, parceiro, semana passada aqui na improvisada Você passou de fase porque a Maria não tava com meu improviso Esse meu improviso, e agora eu venho acabar com seu sorriso Por isso mesmo, não é verdade do que eu digo Que o cabelo é cacheado, mas meu fim sempre foi liso Então, na sua frente, você fala que ia matar parceiro Você só entende, entende que o que eu faço é com alegria O critério é tão bom que eles olham e falam Aff, Maria Ai, família, muito barulho com esse primeiro round Vamos que vamos, rapaziada, por hora de rima Barulho, quem gostou das rimas do Yokaida Barulho, quem gostou das rimas da Maria Maria pela plateia Um voto Um voto pra Maria Jurado está computado 42 Maria, 40 Yokaida 43 com voto na plateia Maria 1 a 0, nada está perdido Quem terminou começa E tudo que vai Volta Ei, rapaziada, a noite tá mó linda Levanta a mão que eu vou puxar esse, todo mundo Todo mundo daquele jeito O céu tem que sair escuro Pra estrela poder brilhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Os outros vamos pedoçar O limpo lembra de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Pão, 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 nem precisa vai contar Porque na verdade eu não perco o tempo quando o assunto é vim a queimar E YOKAIDA na verdade cê entende o que eu faço no FRI O seu vulgo é YOKAIDA, eu olhei pra você, bicho, vai cair Por isso mesmo não importa parceiro, cê sabe que tudo isso é tão fácil E na sua frente eu vou te mostrar que eu acabo com o espaço Por isso mesmo que eu mostro que eu venho fazer o verso na calma Cê tá de óculos porque tá com medo, se olhar no meu olho eu arrogo sua alma Por isso mesmo cê entende que não intima, tem que olhar porque hoje cê vira minha vítima É, eu vou virar a vítima, se não é na passada ela falou eu não tava Mas tudo bem eu entendi, eu vi o poder da sua palavra YOKAIDA mata, ele ganha, porque o freestyle ele é o seu vício Então primeira fase vou matar, só pra mostrar que ela não é tudo isso O que eu vou fazer, como eu vou bater, cê não faz RAP? Ela falou que ia me matar e agora eu faço RAP Fala que eu vou te bater, porque eu faço RAP Eu tirei a lupa, olhei no seu olho, eu tô na sua frente, cê vai fazer o quê? Nada, nada, porque pra mim a sua intitulação ela sempre vai ser de piada Fechou, 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 fechou Terceiro, 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 terceiro Certo, certo, certo Terceiro round pela plateia, cheio da onda Jurado, está computado Está computado? Deixa eu dar uma olhada ali, nos votos, até baixou o óculos aqui da Estrela Band Sobre o Estrela Band Aí, Yokaida, certo, terceiro round por dois pontos Daquele jeito Três pontos por trás da plateia É isso, vamos que vamos Quem começa, agora cê pode puxar, Maria Yokaida começa, certo, família? Regue a mão pra cima, eu penso que o terceiro round fica foda Solta o beat, aluador Aluador, meu parceiro O grito tá no nome da parede, caralho Não deixa a energia cair Essa merda tá quente Ah, 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 ah Oh, 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 oh É que só tem cria que não tem criado meu óleo de gato, sua filha não tem Bate mais o tempo, bate mais o tempo É que só tem cria que não tem criado meu óleo de gato, sua filha não tem Bate mais o tempo, bate mais o tempo É que só tem cria que não tem criado meu óleo de gato, sua filha não tem criado É que só tem cria que não tem criado meu óleo de gato, sua filha não tem criado E pode três, dois, um, rima Foda o pássaro agora, cê não foi freestyle, sabe que agora incende essa levada Entenda a vida, entenda o freestyle, entenda um pouco do Yokaida Ela pode ser raizade do Detroit, mas agora não pega esse moleque Você se fodeu, você descomprometeu, porque o Yokaida é o princípio do trap Só que não importa o beat, na verdade parceiro na rima cê não dá palpite Entende que você não pega esse destile Rainha do Detroit, Rainha da Norte, eu me dou bem tudo porque eu faço freestyle Você pode até fazer freestyle, mas quando ela rima ela nunca anima o baile Ela já vai perder, porque hoje eu tô na city É beat da Luado, então vem, mantém o pique Mas cê não é meu parceiro, por isso mesmo na batida você não é ligeiro Sinceramente, a sua rima tá estranha, cê não acompanha o beat, mas o beat me acompanha O beat te acompanha, isso que eu entendi, mas agora ela não tem a manha Eu faço freestyle, agora na disciplina, a Maria é igual o beat, eu sempre passo por cima Só que cê tá errado, eu não passo por cima, que o beat tá lado a lado Por isso mesmo, cê não faz o R.A.P. O beat tá do meu lado, mas nesse caso eu caí da Elton Tô passando por cima de você É, eu entendi, mas você não é uma boa oponente O beat ele tá do seu lado e você não abre com pêbice na sua frente É, entendi, sabe que agora eu passo na linha pra improvisar O beat sai embaixo porque eu tô acostumado a surfar Só que você não é medina, a Maria no beat surfa e ela vai chacina Então, parceiro, cê sabe que eu não perco o tom Cê tá na minha frente, que pena, na minha frente eu não enxergo um MC bom Muito barulho pro terceiro rodo! É, rapaziada, vamo que vamo por onda de rima Barulho, quem gostou das imãs do Yokaida? Barulho, quem gostou das imãs da Maria? Maria pela plateia, certo e cheidão? Certo, família, então, Maria pra próxima fase Faz muito barulho pro Yokaida, certo? Não, eu vou explicar, família, o bagulho é o seguinte Quando empata lá no jurado, por mais que tenha dado um voto de vocês Quando empata o voto do jurado junto com o de vocês O voto da plateia vira 2, entendeu? Pra não ter erro, pra nós não dormir com a consciência pesada A plateia desempata, ela não decide, entendeu? Quem decide é os jurados e vocês desempatam Daquele jeito Aí, rapaziada, bagulho é o seguinte Nosso sonho tá aqui mesmo, tá ligado? Essa não foi a última vez Que é o que vai ter próximas, tá ligado? E é isso, Maria rimou muito Hoje a gente tá linda, é isso Vamos pra cima, mano É isso, Maria pra próxima fase Barulho pro Yokaida, família!